Pedir-lhe um balanço a esta pré-temporada, acaba com derrota, mas o Benfica deixa muitos bons apontamentos, essencialmente no futebol ofensivo. Boa noite, sim, sim, a pré-temporada foi muito positiva, acho que todos os jogos que fizemos correram muito bem, hoje infelizmente não conseguimos a vitória, mas tentamos, a equipa mostrou outra vez um grande poderio ofensivo, obviamente também sabíamos antes deste jogo que tínhamos algumas coisas a melhorar, vamos analisar bem todos os momentos desde este jogo e partimos com grande confiança para o campeonato. O Benfica está pronto para a nova época? Sem dúvida, sinto o plantel muito bem, a equipa toda muito positiva, com grande disponibilidade física, todos disponíveis para ajudar, acho que isso é o mais importante para uma temporada longa e muito confiante neste plantel. Muitas caras novas, também algumas saídas, o João Mário partilhava balneário com uma delas, que era o João Neves, como é que fica este Benfica sem uma das peças mais importantes do plantel da época passada? Desejado toda a sorte do mundo, faz parte do futebol, sabíamos que era uma possibilidade, o João é um grande jogador, desejamos toda a sorte do mundo porque muito nos deu, agora é dentro do plantel acharmos soluções para aclomentar essa saída, temos muitas e boas soluções, cabe ao Míster agora decidir o melhor para a equipa. Relativamente ao João Mário, podemos esperar um João Mário igual àqueles momentos de forma que roçaram a excelência na primeira época com o Roger Schmidt? Tentamos sempre melhorar de época para época, eu sei que o ano passado não tive nenhum melhor, esperar que esta época seja muito melhor, trabalhar muito para isso, trabalhamos muito bem na pré-época, não só eu como toda a equipa e num clube que luta por títulos, o que importa é o coletivo e aquilo que quer é ajudar o coletivo. Muito bem João Mário, as palavras aqui do Médio.